coordenando essa entrada, as entradas de perguntas. E é isso, agradeço a todos. Vamos aguardar a entrada de todos os líderes aqui para a gente dar início. A gente vai colocar agora no chat dessa ferramenta, o Zoom, o documento que foi protocolado para que todos os jornalistas tenham acesso a ele. Ao final da reunião, nós vamos gerar um link com o vídeo e o áudio dessa coletiva e encaminhamos a todos os participantes. Aluísa, rapidinho. Quem quiser o material da coletiva, me chama no chat ou também adiciona na lista de transmissão no WhatsApp para a gente encaminhar. Só para avisar a todos que o PDF com o documento já está aqui no chat dessa ferramenta, tá? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente já está aqui com as presenças dos senadores Randolph, Jean-Paul e dos deputados Molon e Chinaglia. Estamos aguardando apenas a entrada do deputado Marcelo Freixo. Ele está na sala aqui já. Ah, perdão. Como a gente vai transmitir essa entrevista pelo Facebook, a gente vai abrir esse processo agora e em dois minutos iniciamos a coletiva, ok? Eu peço a quem está administrando a sala, então, para que libere a tela inicial e dê início ao processo de transmissão nas redes sociais. Muito bem, um bom dia a todos. A gente está começando agora essa coletiva de imprensa em que vai ser abordado o pedido de impeachment, que foi protocolado agora há pouco pelas lideranças da oposição e da minoria no Senado, as lideranças da oposição e da minoria na Câmara dos Deputados e da minoria no Congresso Nacional. Nessa coletiva, a gente vai contar com a participação dos senadores Randolfo e Rodrigues e Jean-Paul Prats, dos deputados federais Alessandro Molon, Arlindo Chinaglia e Marcelo Freixo. A dinâmica da entrevista se inicia com uma fala inicial de cada um dos parlamentares. A ordem é a seguinte. Primeiro, a liderança da oposição no Senado, logo após a liderança da minoria no Senado, seguido pela liderança da oposição na Câmara, a liderança da minoria na Câmara e finalizando a liderança da minoria no Congresso Nacional. Cada um vai ter aproximadamente três minutos para fazer suas considerações iniciais. Eu peço ao senador Randolfo e Rodrigues que inicie a sua fala. Muito obrigado, Atuantes. Muito obrigado. Eu queria inicialmente cumprimentar meus colegas líderes. Arlindo Chinaglia, líder da minoria no Congresso Nacional, os meus queridos companheiros, Alessandro Molon, líder da oposição na Câmara dos Deputados, e Marcelo Freixo, líder da minoria na Câmara dos Deputados, e meu companheiro de Senado, líder da minoria no Senado, Jean Paul Prats. Queríamos aqui agradecer a atenção de todos que atenderam o convite das lideranças da oposição e da minoria para esta coletiva a fim de anunciarmos mais um pedido de impeachment contra o senhor Jair Bolsonaro. Desta feita, este, que deve ser o 61º pedido de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados, diz respeito claramente ao descumprimento dos incisos 6 e 7º do artigo 7º da Lei nº 10.79. Ao mudar o ministro da Defesa, a fazer a substituição do ministro da Defesa, essa substituição não foi um ato aleatório, não foi um ato que é simplesmente da governança do senhor presidente da República. Os fatos que corroboram e que nós temos conhecimento dão conta que o então ministro da Defesa não aceitou as intenções golpistas do senhor presidente da República. Por outro lado, o senhor presidente procura incitar em todo o país um ambiente de motim, de desrespeito à hierarquia militar. Claramente busca incitar militares à desobediência e a quebra da disciplina, princípios básicos alicerçados à nossa Constituição. Além disso, claramente provoca animosidade entre as classes armadas, entre o alto comando do Exército da Marinha de Aeronáutica, o alto oficialato, com as demais patentes. Isso é mais um dos crimes corroborados e que a essa altura, com a cobertura de ser simples mudança ministerial, pretende também encobrir o fracasso do governo de Jair Bolsonaro. O fracasso no que interessa de fato ao povo. Nós ontem alcançamos a triste marca de mais de 3.600 compatriotas nossos mortos. São mais de 3.600 famílias que ficaram despedaçadas. O Brasil ontem se consolidou como o epicentro global da pandemia. Mais que isso, como espécie de ameaça sanitária ao planeta. Tudo isso tem responsabilidade do senhor presidente da República, que durante todo o segundo semestre do ano passado se omitiu, não somente se omitiu a comprar vacinas, como criminalizou, como descredibilizou a única saída que existia para a crise sanitária, que era a acção de vacinas. Ao mesmo passo, o governo não consegue amparar os que mais precisam. Não consegue amparar os trabalhadores, os empresários que sofrem com a crise sanitária. Não garante crédito para que as empresas possam ter tranquilidade. Ao mesmo tempo, não garante um auxílio emergencial decente de pelo menos 600 reais aos trabalhadores para que eles possam ter tranquilidade para enfrentar a crise e não precisem ir às ruas realizando aglomerações e ampliando a disseminação do vírus. A esta crise militar provocada pelo próprio presidente da República, na verdade, busca também encobrir o seu fracasso no que de fato interessaria ao povo brasileiro. O povo brasileiro está cansado de crises, como está cansado de Jair Bolsonaro. O que o povo brasileiro e nós, líderes da oposição e da minoria, temos consciência que está querendo a essa altura é vacina no braço e comida no prato. E que o governo lhe ampare, lhe proteja, lhe defenda. Nós, e falo isso já para concluir, temos plena confiança no compromisso das Forças Armadas, no compromisso do Exército Brasileiro, da Marinha e da Aeronáutica e na lealdade que tem somente a Constituição do Brasil. A lealdade que as nossas Forças Armadas têm como instituição de Estado, como reza a Constituição, devem ser somente a Constituição brasileira, não a qualquer indivíduo, muito menos a um indivíduo que quando passou pela farda militar não a honrou, quebrou a hierarquia, quebrou a disciplina, ultrajou a farda do Exército Brasileiro. Então temos confiança que independente de senhor Jair Bolsonaro, os comandos militares, o alto comando militar será leal à Constituição da República e não permitirá intentonas golpistas e estará ao nosso lado para garantir o que interessa ao povo brasileiro. Como já disse, o que interessa ao povo brasileiro é vacina no braço e comida no prato. Obrigado, senador Randolfe. Eu estou vendo aqui algumas perguntas no chat. Eu peço aos jornalistas que se inscrevam pelo chat para fazer as perguntas. Agora eu convido o senador Jean Paul, líder da minha vida no Senado, para a sua fala. Eu agradeço aos presentes, agradeço a você, Aloysio, pela condução, saúdo nossos colegas, líderes da minoria e da oposição no Congresso Nacional, em ambas as casas. E quero dizer aqui que realmente não é um dia feliz para nós, não é com satisfação que nós impetramos aqui mais um pedido de representação do crime de responsabilidade contra o presidente da República. Ele que já coleciona aí, percorreu praticamente todo o cardápio de condutas tipificadas na lei dos crimes de responsabilidade, que é a lei 1079, de 1950. Mas nós, evidentemente, temos a legitimidade e o dever de fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, juntando a minoria e a oposição do Senado, da Câmara, do Congresso Nacional. Se trata aqui de um papel legítimo na nossa função constitucional. Nós tivemos muita atenção ao ouvir a entrevista coletiva ontem do presidente do Senado e presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, nosso colega, e entendemos o ponto de que há um papel institucional independente e harmônico do Congresso em relação ao governo federal. E ele tem feito enorme esforço para juntar todas, consertar todas as forças políticas, os poderes, as dimensões jurisdicionais, estados, municípios, união, mas, a inadequação do comportamento específico do presidente da República, que viola a Constituição, ameaça a estabilidade, quando nós precisamos de justamente unir forças, superar essa pandemia, é o que nos move aqui hoje. Não se trata de sequer cogitar que as forças armadas estejam pensando em acatar tais pedidos ou tais coações. Nós estamos atuando contra a conduta do presidente, especificamente. Nós queremos que se torne não regra, mas proibitiva, como a própria lei faz, a atitude de induzir, coagir, direcionar qualquer tipo de reação das forças armadas, além do dever de proteger a democracia, as instituições e a Constituição. Nós aqui estamos atuando em sete diferentes condutas, sete diferentes condutas que estão detalhadas no nosso pedido. O livre exercício, o atentado contra o livre exercício do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, atentar contra a Constituição, contra o exercício de direitos políticos individuais e sociais, também como crime de responsabilidade contra o exercício dos Poderes Legislativos e Judiciários, diretamente ou por fato livre exercício do Poder Judiciário, também, ou seja, essa disseminação de narrativa de submeter a ordem política e social com a utilização de forças armadas, o famoso fechar o STF com um soldado e um capo, e, além disso, serviço das autoridades sobre sua subordinação imediata para praticar abuso de poder, crime de responsabilidade, e responsabilidade contra o livre exercício de direitos políticos, sociais e individuais, incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina, provocar animosidade entre as classes armadas e contra elas ou delas contra as instituições civis, e, por fim, ameaçado que foi de fazer isso também, decretar estado de sítio, não havendo a comoção interna em guerra, não ocorrendo guerra externa. Lembrando que o estado de sítio precede o estado de sítio o insucesso do chamado estado de defesa, que não ocorreu, e a autorização do Congresso Nacional. Meus amigos, cada vez que Bolsonaro se sente acuado ou ameaçado pelos números catastróficos, catastróficos, resultantes diretamente da sua incompetência e até de um certo deliberado desprezo, já manifestado várias vezes pelo combate à pandemia, pela pandemia ela mesma, ele suscita uma crise política, culpa alguém. Foi assim com o ministro Mandetta, com outros ministros, com aquela crise do ministro Moro no meio do auge de uma pandemia do ano passado, e agora no outro auge da pandemia é com os governadores e se quer colocar não somente as forças armadas como as polícias estaduais militares contra os governadores ou criar algum tipo de animosidade e isso vem sendo manejado pela sociedade passimoniosamente com toda a delicadeza que o assunto requer e as próprias forças armadas têm lidado bem com isso. O que nós queremos com esse pedido mais uma vez é que o presidente tenha temor a espada de Damocles que estará sob sua cabeça que é esse pedido do crime de responsabilidade. Ele já os cometeu, mas poderá seguir nesse caminho agravando ainda mais a situação. E nós com certeza estamos aqui para repelir, prevenir e repelir isso se for necessário. As forças armadas não pertencem a ninguém, é bom que se diga, aos mais desinformados, até pelas fake news que circulam por aí nesse dia 31 de março. As forças armadas não têm dono. Não estamos mais na antiga idade, na Idade Média e muito menos nos tempos dos Templários. Esse tempo acabou. Para quem não foi avisado, esse tempo acabou. As forças armadas são uma corporação de servidores que têm o condão de estar armados para proteger o território e a população, mas principalmente e acima de tudo a Constituição, a democracia e as instituições democráticas. Portanto, elas não agirão por pressão de qualquer chefe de poder executivo isoladamente, muito menos para defender qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de religião ou seita. Isso acabou na humanidade e nos regimes democráticos. E o Brasil é assim, tem uma Constituição, tem um Congresso Nacional e é por isso que nós estamos aqui representando com o pedido de afastamento do presidente da República por já ter encorrido nesses crimes e por potencialmente vir a encorrer de novo, agravando ainda mais a situação que nesse momento pede atenção à vacina, ao auxílio emergencial que está dormitando na mesa dele desde que foi aprovado e desde janeiro ninguém recebe, aumentando a atenção social e o custeio da saúde e isso sim é o que deveria estar em pauta com os governadores e não a disputa entre narrativas e posturas que só os gestores locais conhecem para tomar pontualmente. É isso, por enquanto, obrigado a todos pela presença, estamos à disposição aqui para conversar mais. muito obrigado ao senador Jean Paul, líder da minoria no Senado, eu vou passar a palavra agora para o deputado Alessandro Melon, que é o líder da oposição na Câmara dos Deputados, informando que o documento com o pedido de impeachment já está aqui no chat dessa sala do Zoom, o pedido já foi protocolado e a gente vai seguir após as falas dos parlamentares para as perguntas dos jornalistas. Líder Alessandro, rolou, por favor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, eu quero cumprimentar os líderes Randolfo Rodrigues, Jean Paul Prates, Marcelo Freixo e Arlindo Quinalha, como já dito pelos que me antecederam, essa é uma ação, uma iniciativa unitária dos partidos de oposição na Câmara e no Senado, então nós estamos unidos apresentando esse pedido de impeachment pelos últimos acontecimentos que toda a imprensa e todo o país acompanharam com grande preocupação. Nós nos referimos à troca do ministro da Defesa e dos três comandantes de Forças Armadas num único episódio, fato inédito desde 1985. Nunca houve um momento como esse em que os três comandantes de Forças Armadas tenham sido trocados no meio de um governo na sequência do ministro da Defesa. E o ministro da Defesa, por todos os relatos que têm sido divulgados pela imprensa, foi demitido pelas suas qualidades e não por eventuais defeitos. Ele foi demitido por ter mantido, como disse na sua carta de despedida e assim o fez por ter mantido as Forças Armadas como instituições de Estado. Portanto, claramente dizendo que resistiu a tentativa e a pressão do presidente da República de transformá-las em instituições de governo, politizando as Forças Armadas contra a resistência do ministro da Defesa e dos três comandantes de Forças Armadas. Essa conduta do presidente da República constitui vários crimes de responsabilidade ao mesmo tempo, que estão descritos na nossa peça, que vocês tiveram acesso graças à assessoria do senador Jean Paul, que disponibilizou para vocês aí no chat. Vocês podem ver ali que há uma série de crimes de responsabilidade que foram cometidos pelo presidente da República que estão ali descritos. Um deles, por exemplo, apenas para citar um dos exemplos, diz respeito ao desejo do presidente da República de ter um comandante do Exército que se posicionasse contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal. As notícias de imprensa mostram que o que causou desagrado no presidente foi ele não ter, foi o comandante Pujol, comandante do Exército, não ter se posicionado publicamente contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ora, é inaceitável que seja essa a causa da mudança e que o presidente da República esteja em busca de comandantes de forças armadas que passem a impressão errada, ilegal e inconstitucional de que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica são do presidente da República, como ele insiste em dizer o meu Exército. O Exército não é do presidente da República, o Exército é do Brasil, é o Exército brasileiro, é a Marinha brasileira, a Aeronáutica brasileira. Nós nos solidarizamos com os comandantes das Forças Armadas demitidos, reconhecemos o importantíssimo papel deles de resistir a ordens e a pressões ilegais e inconstitucionais do presidente da República e, por isso, queremos que elas sejam investigadas na abertura deste processo de impedimento. O Congresso Nacional precisa estar muito atento porque essa ação que hoje pode parecer apenas uma pressão para se usar as Forças Armadas contra o Judiciário, amanhã se voltará contra o próprio Congresso. Um Exército que aceita se colocar na situação de pressionar o Judiciário, por que não pressionará o Poder Legislativo? Então, o que o presidente da República quer é praticar crimes de responsabilidade em série, atentando contra os livres atos dos demais poderes. Ele quer colocar o Poder Executivo acima dos demais poderes e, para isso, ele quer usar as Forças Armadas como um poder de ameaça contra o Congresso Nacional e contra o Poder Judiciário. E, por isso, nós estamos reagindo. Nós não aceitamos, por exemplo, que ele jogue as Forças Armadas e as Polícias Militares contra as ordens dos governadores. Isso também é crime de responsabilidade e também está descrito na nossa peça. Então, nós estamos aqui nos insurgindo e fazendo o nosso papel. Não é por acaso que isso se dá no dia 31 de março, dia que o presidente da República insiste que tem que ser celebrado e nós não vemos nenhuma razão para se celebrar um dia que trouxe morte, tortura, censura e sofrimento para o Brasil. 300 e quase 20 mil brasileiros, mais de 310 mil brasileiros já morreram de Covid. Só ontem, mais de 3.600. E a preocupação do presidente da República é celebrar o golpe passado e preparar o golpe futuro. Nós não permitiremos. Por isso, estamos pedindo ao presidente da Câmara que, recebendo o nosso pedido de impeachment, o acolha e instaure ou instale a comissão processante do impeachment na Câmara dos Deputados. É preciso investigar os crimes do presidente e depois fazê-lo responder com autorização da Câmara perante o Senado Federal. Nós não celebramos e não aceitamos que seja celebrado o golpe passado e não ficaremos olhando perplexos o golpe futuro se preparar. Existe uma tentativa do presidente de preparar um golpe. Isso está em curso e, por isso, nós estamos reagindo, apresentando mais esse pedido de impeachment. Muito obrigado pela atenção de todos e vamos à luta para que o presidente seja afastado como determina a Constituição Federal. Muito obrigado ao líder Alessandro Molon. Vou passar agora a palavra para o líder Marcelo Freixo e informar a todos os jornalistas que essa ferramenta que a gente está utilizando para a transmissão desta coletiva, no chat dela já está disponível o protocolo do pedido que foi feito junto à presidência da Câmara dos Deputados. Deputado Marcelo Freixo, por favor, a palavra está com o senhor. Bom dia a todas e todos. Queria saudar aqui os líderes presentes, deputado Arlindo, deputado Molon, senador Randolph, senador Jean Paul, líderes da minoria e da oposição que aqui representamos todos os partidos que compõem essas lideranças. Dizer que o impedimento, que o impeachment é uma necessidade. Não podemos tolerar que o presidente se comporte como um serial killer constitucional que mate a Constituição todos os dias. O Congresso não pode assistir aos crimes cometidos pelo presidente. é obrigação do Congresso fiscalizar, denunciar e exigir nesse momento que o impeachment seja colocado à frente e que ele seja afastado. A manutenção de Bolsonaro na presidência da República é o aumento do número de brasileiros mortos, o aumento da fome e o aumento do desemprego. Por isso, o impedimento diante dos crimes sucessivos cometidos é uma necessidade. Eu quero dizer que as Forças Armadas não podem ser tratadas como milícias. Não são milícias. E esse tema é um tema que o presidente conhece muito bem, conhece de perto. Quero dizer que quem tem exército particular, quem tem meu exército é dono de milícia, não chefe de Estado. Chefe de Estado não tem exército. E fez muito bem, fez muito bem o general Azevedo quando ao sair do cargo disse as Forças Armadas pertencem ao Estado. Reafirmou isso, o que é óbvio e está na Constituição. Mas o presidente Bolsonaro não conhece a Constituição e o que conhece não respeita e rasga sistematicamente cometendo diversos crimes. A gente precisa entender o papel do poder público e o espírito público no momento da maior crise sanitária, social neste momento no Brasil. Nós não precisamos de uma crise política para se somar à crise sanitária e à crise social que já está estabelecida no mundo. E Bolsonaro não consegue governar pela sua incapacidade, pelo seu fanatismo dele e dos que o seguem. E provoca propositais crises políticas porque não tem como entregar o resultado de um governo porque não é esse o seu objetivo. Só que o Brasil vive uma das maiores crises sanitárias da sua história, o mundo vive, com mais de 300 mil brasileiros mortos, a média de mortes crescendo a cada dia. É inadmissível que a gente tolere os crimes cometidos porque eles têm um resultado imediato na vida dos brasileiros. Eu quero dizer, eu quero dar os parabéns aos militares que não se subordinaram às decisões autoritárias e ao ímpeto autoritário de Bolsonaro. Isso não é uma novidade. Bolsonaro sempre defendeu o regime autoritário, sempre defendeu tortura. Parabéns aos militares que não se submeteram a isso. Um bom general sabe que não deve servir a um mau capitão. Repito, um bom general sabe que não deve servir a um mau capitão. é disso que a República tem que tratar nesse momento. O que o grupo de fanáticos que hoje ocupa o Palácio do Planalto e parte do Parlamento brasileiro tenta fazer com as polícias militares é assustador e criminoso. A postura da presidente da CCJ na Câmara, a deputada Bia Kis, que não tem postura ética e moral para estar neste cargo, foi criminosa essa semana, estimulando a Polícia da Bahia a motim num momento como esse. Em qualquer momento seria grave. Neste momento é absolutamente criminoso. Não podemos assistir à tentativa de bolsonarização das polícias e à tentativa de fazer com que as forças armadas militares se submetam a desejos golpistas. E não foi à toa que isso aconteceu essa semana. Por isso, a importância simbólica deste ato das lideranças de minoria e oposição neste 31 de março, mas como professor de história eu lembro que o golpe foi no dia 1º de abril e não no dia 31 de março, mas claro que todos os golpistas quando comemoram, comemoram no dia 31 e não deveriam que cometem um crime histórico, fechamento do Congresso, a tortura, a morte, desaparecimento de pessoas, 21 anos de uma ditadura civil-militar das mais violentas que a América Latina assistiu. Nesta data a gente está apresentando um pedido de impedimento ao presidente, porque ele não pode, em tempos de democracia, ser tratado como algo natural e normal. E são sucessivas tentativas de golpes, através do armamento irresponsável da sociedade, através do projeto de terrorismo, que na verdade só quer cercear os movimentos sociais e acabar com qualquer forma de oposição. A tentativa, ontem, aplicada por um dos deputados da base bolsonarista, da mobilização nacional, se aproveitando da pandemia para tentar fazer o presidente ter poderes militares mais do que tem. Então, são sucessivas tentativas e climas de golpe, porque Bolsonaro não consegue governar na democracia, porque ele não é um ser da democracia. Então, o impedimento é uma necessidade, é uma postura necessária do Congresso e simbolicamente nesta data de hoje. Eu acho que os crimes já foram aqui listados pelo Jean Paul. Nós não podemos ter um presidente que se serve das Forças Armadas para abuso de poder, nós não podemos ter a incitação de militares à desobediência civil, nós não podemos ter a promoção de animosidade entre as classes armadas contra a sociedade civil. Tudo crime previsto na Constituição, tudo isso cometido por Bolsonaro. Então, esse pedido de impeachment se soma a outros, mas esse, sem dúvida alguma, neste momento, é muito agudo e precisa ser tratado no Congresso Nacional. Obrigado a todos. Muito obrigado ao líder Marcelo Freixo. eu passo a palavra agora para encerrar essa fase da entrevista coletiva ao líder da minoria do Congresso Nacional, o deputado Arlindo Chinaglia. Em seguida, iniciamos com as perguntas dos repórteres, só para informar, o primeiro a fazer a sua pergunta é Álvaro Culto, da TV Bunch. Líder Arlindo Chinaglia, a palavra está com o senhor. Pois não. Bom dia a todos e todos os presentes e àqueles que nos assistem, cumprimentar especialmente os nossos companheiros líderes, Marcelo Freixo, Alessandro Molon, Jean Paul, senador Randolph Rodrigues. primeiro que possivelmente haja antes desse pedido de impeachment cerca de 70 protocolados na Câmara. O que caracteriza, na minha opinião, este pedido e está em consonância com todos os companheiros que me antecederam? É claro que o impeachment tem um crime de responsabilidade. Agora, este crime especificamente diferencia esse pedido de todos os anteriores, que é o presidente da República tentando, pressionando as forças armadas para servirem aos seus delírios autoritários e golpistas. Isto remete também para a pressão, para a tentativa de desqualificar, de tirar autoridade também dos governadores, visto que os recados diretos, indiretos estímulos aos policiais militares é algo que a sociedade brasileira precisa prestar muita atenção, a começar de nós próprios. Portanto, creio que este pedido de impeachment traz um tipo de alerta. De um lado, porque aqueles que votaram no Bolsonaro, mas que mantêm um nível de civilidade a partir da defesa da Constituição, a partir da defesa da democracia, creio que também tem o papel de educar, digamos, de forma acessória aqueles que prestam atenção e defendem a democracia. Finalmente, para não ser tão repetitivo, também quero registrar a atitude do general Fernando e chamar atenção daquilo que todos já percebemos, a sua nota, e ele não poderia ter sido mais explícito. Portanto, nós estamos registrando e valorizando a atitude do general Fernando, ex-ministra da defesa, do general Pujol, Edson Pujol, comandante do exército, o comandante Ilques Barbosa Júnior, o brigadeiro que também tomou a decisão de se afastar do governo em defesa desses valores democráticos, e finalmente o comandante Antônio Carlos Bermudez, eu confundi aqui, me perdoem, o brigadeiro Ilques da aeronáutica, não, da marinha, e o brigadeiro Bermudez da aeronáutica. Esse registro, na nossa opinião, é para estarmos em sintonia com todos aqueles, todos os estamentos sociais que estejam defendendo e estão defendendo aquilo que é um legado da sociedade brasileira naquilo que ela tem de melhor. há uma coincidência, há 57 anos houve um golpe militar no Brasil. O novo ministro da defesa se apoia numa decisão judicial para comemorar a data, ainda que ele faça a ressalva de dizer que faz parte da história dentro de um determinado contexto, mas ele orienta a lembrança comemorativa. então eu creio que nós nos dirigimos ao presidente da Câmara num primeiro momento, até porque nós já aprendemos com o próprio deputado Bolsonaro que uma tolerância exagerada com aqueles que atacam dioturdamente a democracia nunca foi uma atitude correta. Às vezes nem se acredita que aquilo possa dar certo e o Bolsonaro se elegeu presidente da república eu diria com a surpresa e desencanto de milhões e o resultado está aí. O fato dele ter sido eleito não lhe dá direito de descumprir a constituição. Até ele é preciso ser forçado a compreender e claro o Brasil de hoje tem tragédias múltiplas. a morte de mais de 318 mil pessoas um presidente da república que milita contra o isolamento social que se recusou a entrar em programas como da COVAX e aproveitar da oportunidade de comprar três, quatro, cinco vezes mais vacinas do que ele acabou comprando e ao mesmo tempo a falta de um auxílio emergencial digno minimamente digno nos aponta uma situação de morte e ou de fome portanto eu creio que que nos sirva de estímulo a resistir em todos os níveis ao a política do Bolsonaro e os seus rompantes autoritários. Obrigado Muito obrigado ao líder Arlindo Chinagre encerrada essa etapa da entrevista coletiva a gente vai iniciar agora as perguntas dos jornalistas eu peço para que cada um dos que for fazer a pergunta seja específico se quer dirigir a pergunta a apenas um dos parlamentares ou se a todos para que a gente possa fazer isso de forma tranquila o primeiro a falar é Álvaro Couto da TV Band por favor Álvaro Aloysio o Álvaro falou que está com problema de áudio ele quis mandar uma pergunta para o inscrito se puder ler pelo que eu estou vendo aqui ele faz uma pergunta a todos eu vou ler aqui a pergunta do Álvaro Couto a pergunta dele é a seguinte a todos os líderes ao cenário como vocês avaliam a possibilidade do pedido de impeachment ser algo além de mais um ato simbólico eu sugiro que a gente mantenha a mesma ordem de pronunciamento então o senador Randolph o senador Jean Paul vamos seguir essa perfeitamente eu queria Álvaro é este como eu já disse na preliminar deve ser o 71º pedido de impeachment protocolizado na Câmara dos Deputados não tenho dúvida que os 60 anteriores tiveram os fundamentos necessários para afastar o senhor presidente da república o senhor presidente da república o senhor Jair Bolsonaro mesmo que ele não venha a ser impedido e eu não quero acreditar nisso acho que a tolerância do povo brasileiro já passou de todos os limites e os representantes os senhoras e senhores deputados e deputadas as senhoras e senhores senadores e senadoras são representantes do povo brasileiro mas mesmo que ele não viesse a ser impedido ele já passaria para a história como governante que mais desrespeitou a constituição que mais tragédia trouxe ao povo brasileiro concretamente no caso aqui em específico está explícito na própria lei do impeachment na lei 179 recomendo a leitura do artigo 7º inciso 6 e 7 da lei do impeachment que diz claramente que constituem crime de responsabilidade lançar as classes armadas em conflitos subverter a hierarquia e a disciplina militar isto foi feito claramente quando os senhores comandantes militares e o senhor ministro Azevedo não aceitou qualquer uma das intenções golpistas ou de subversão da ordem por parte do presidente da república este ato é também um desagravo às forças armadas é um desagravo à lealdade que as forças armadas em especial esses comandantes militares que ontem pediram demissão junto também com o general Azevedo tiveram a constituição tiveram ao povo brasileiro e compreenderam o que são instituições de Estado então de todos os pedidos de impeachment este não é somente não é somente mais um que está claramente preceituando os crimes apresentados é também um que deve funcionar com uma declaração deste parlamento de apoio à lealdade que os senhores militares têm tido à constituição e às instituições democráticas olha complementando e indo à frente queria usar até um símbolo que está muito comum agora essa questão dos tratamentos preventivos e precoces com placebos aqui nós não estamos colocando placebo nenhum mas com certeza é um tratamento profilático porque vai estar engatilhado para usar outra expressão que o presidente entende bem vai estar engatilhado com instrumento para tirá-lo do governo do timão do país nesse momento de pandemia grave onde ele está nesse momento que nós estamos falando aqui dando outra coletiva em paralelo contra as medidas dos governadores os lockdowns os toques de recolher e as medidas como eu mencionei aqui são necessárias e quem mais sabe o que tem que fazer localmente é quem está mais próximo é o prefeito é o governador e eles têm condições de decidir isso e a própria decisão do supremo confirma isso também então o presidente não apenas incita ela coage as forças armadas a atos que elas não podem cometer pela constituição e sabem disso e por isso reagiram saindo em conjunto dos seus comandos como protesto a isso como também ele agora incita e reage contra medidas que cabem aos governadores e aos prefeitos tomar claro que se pode contestar um caso ou outro isolado aqui e ali pode-se até argumentar contra uma ou outra política eu por exemplo tenho me manifestado sempre contrário a essa questão de distribuir medicamentos que estão comprovadamente ineficientes e que fazem as pessoas se sentirem seguras para ir para a rua mas nós não podemos nos afastar da única realidade que estamos vivendo agora em relação a essa questão da economia já que o presidente coloca isso na sua entrevista em paralelo a nossa aqui que as pessoas estão morrendo de fome ora estão morrendo de fome presidente porque dentro desse seu conjunto da obra que nós estamos contestando aqui está a lerdeza a incompetência de propor auxílio emergencial que é de caráter indenizatório não é um programa social é uma indenização para que as pessoas possam diminuir as suas atividades econômicas e se possível fiquem em casa parados simplesmente para isso o Estado brasileiro se dispõe a pagar as pessoas um auxílio condizente com as suas necessidades mínimas familiares auxílio emergencial é um auxílio indenizatório não é um programa social os programas sociais devem continuar como estão como sempre foram e este auxílio indenizatório emergencial foi proposto foi preciso dois meses para ser proposto pelo Congresso o governo poderia ter feito isso por medida provisória desde o primeiro dia do ano passado nos primeiros dias da pandemia se preocupou em liberar dinheiro para banco trilhões para banco mas para a população não aí agora invertendo como Caetano o avesso do avesso do avesso culpa diz que as pessoas estão com fome anunciam um número falso distorcido de empregabilidade é o circo isso aqui então o ministro da economia comemora número recorde de empregos baseado na distorção do cadastro lá do registro o presidente vai em seguida diz que as pessoas estão morrendo de fome e tem que abrir tudo e deixar todo mundo trabalhar normalmente enquanto ele mesmo está com a mão em cima do papel que é o auxílio emergencial aprovado pelas duas casas em tempo recorde de novo pela segunda vez e ele está esperando para sancionar o que está esperando o presidente para sancionar o auxílio emergencial e dizendo que as pessoas estão com fome e deixando passar três meses sem receber nada depois de ter demorado para aprovar o primeiro então minha gente é o conjunto da obra se existe um conjunto da obra mais trágico é esse de Bolsonaro e é por isso que esse gatilho tem condição de dar certo sim é um pedido diferente dos demais pelo conjunto pela legitimidade pelo momento pelo contexto e principalmente pela importância de se ter agora o gatilho o tratamento esse sim eficaz preventivo para que ele não avance não cruze o rubicão e se cruzar e quem quiser cruzar com ele que saiba que há elementos aqui de combate imediato que já estão engatilhados e mirando a essas pessoas esse é o objetivo desse pedido Líder Alessandro Balor eu destacaria três pontos o primeiro evidentemente que como disseram os senadores que me antecederam os pedidos de impeachment todos que antecederam a esse já tem fatos gravíssimos que já deveriam ter levado ao afastamento do presidente a conduta dele por exemplo em relação à pandemia já é mais do que suficientemente grave para que ele tivesse sido afastado no ano passado as ameaças dele contra o poder legislativo e o poder judiciário também tudo isso ano passado então primeiro já havia sim motivos para que ele tivesse sido afastado com base nos pedidos anteriores bom e se não foi afastado com base nos pedidos anteriores por que fazer mais um primeiro porque são fatos novos e segundo porque há um efeito cumulativo em algum momento esse copo d'água do congresso vai transbordar o presidente não para de gotejar de pingar gotas nesse copo vai chegar um momento em que alguma dessas gotas vai ser a gota que vai fazer o copo transbordar em terceiro lugar há uma dimensão aqui que é de preparar-se para usar as forças armadas contra os outros poderes portanto o congresso também está na mira e esse é um diferencial desse pedido de impeachment ele mostra que o presidente quer usar as forças armadas para pressionar os outros poderes portanto o judiciário e o poder legislativo não nos enganemos o desejo dele é atentar contra a liberdade do congresso também e o quarto e último ponto que eu acrescentaria tem a ver com essa última reflexão do senador Jean Paul esse pedido vai ser apresentado e ainda que ele não seja despachado hoje esses fatos à medida que forem ficando mais claros para o resto do congresso pode ser que daqui a uma semana daqui a 10 dias daqui a 15 dias o presidente da câmara por exemplo perceba que nisso que nós estamos apontando hoje estava a raiz de problemas que acontecerão mais à frente então é também um pedido que vai ser apresentado e que não perde a sua validade em três dias ou em uma semana se ele não for acatado imediatamente ele ficará sob análise do presidente da câmara que pode a qualquer momento julgar que deve dar andamento a ele então por todas essas razões faz sentido apresentar esse pedido e nós temos a esperança sim de que ele seja acolhido e que seja causa para o afastamento do presidente não bastassem todas as causas anteriores que já eram suficientemente grátis que já deveriam ter levado ao afastamento dele como todos nós que estamos aqui defendemos há mais de um ano Líder Chinaglia acho que sou eu né é perdão perdão exatamente Líder Marcelo peço desculpas sem problema nenhum eu quero ser muito breve eu estou muito contemplado aqui e dizer que ao Álvaro que não é um ato simbólico é um ato necessário é um crime né aliás alguns crimes cometidos pelo presidente da república cabe ao congresso reagir a esse crime nós não podemos ser espectadores da barbárie a gente tem que agir e é o que a gente está agindo tem outros pedidos de impeachment por outros fatos e aí tem um elemento importante o Bolsonaro hoje tem uma maioria né no congresso feito através do Tomaladacá com o Centrão né a todo mês é um ministério novo e cargos novos a tradicional política que conhecemos mas é um domínio frágil e nós sabemos que a conjuntura se altera e por isso a gente tem que fazer no momento certo o nosso dever que é denunciar e protocolar esse pedido de impedimento a realidade está se impondo cada vez mais cada vez mais os conflitos e as contradições são insuportáveis no governo Bolsonaro esta correlação de forças pode e deve mudar e a gente tem que cumprir o nosso papel e dizer que tem um elemento também importante é uma das é um dos pedidos que toca num ponto muito sutil e necessário que é o tema da segurança pública Bolsonaro comete inúmeros crimes dentro da segurança pública e o Congresso Nacional está reagindo a isso Bolsonaro se alimenta do medo e promove ódio é assim a política dos fanáticos que hoje ocupam a presidência da República e nós estamos impondo a lei na casa das leis que é sempre a primeira vítima de qualquer regime autoritário por isso não é um ato simbólico é um ato necessário dentro da lei e que está no diálogo com o Congresso Nacional e com a sociedade esperando o momento certo para que isso venha mudar esse jogo para a gente já passou do tempo o número de mortes a tragédia social e econômica é inúmero agora o Jean Paul coloca um ponto muito sério nesse momento de hoje no lugar de estar falando das mortes ele está fazendo campanha contra governadores e prefeitos age como um incapaz e a gente tem que impor a lei a cada crime cometido é isso obrigado líder Marcelo Freixo o próximo agora é o líder Chinaglia a partir das próximas perguntas já são quase meio dia eu sei que muita gente está trabalhando no fechamento dos seus jornais e de matérias a gente vai tentar dar um pouco mais de agilidade nas perguntas e respostas tá líder Chinaglia pois não olha qualquer pedido na medida que é fundamentado como este é para valer quem transforma por decisão própria em um ato simbólico ou ou num ato até mesmo ineficaz é exatamente o presidente da câmara quando não responde nenhum dos pedidos então se tem alguma falha nesse processo pode ser até do regimento da câmara porque o presidente da câmara tem muito poder e nós já tivemos aí o impeachment da ex-presidente Dilma que foi uma peça essencialmente política onde na minha opinião nunca ficou caracterizado um crime de responsabilidade contrariamente o Bolsonaro como já foi aqui também comentado ele comete uma sequência né de atentados à constituição e comete crimes de responsabilidade aliás ele tá na iminência de cometer outro se promulgar o orçamento que foi aprovado de forma completamente na minha opinião ilegal sobre quando se pega despesas discricionadas e que não coloca ali os valores obrigatórios então eu acho que esse é mais um pedido pra valer e vamos quero finalizar dizendo o seguinte como qualquer impeachment depende de mobilização popular então nós temos consciência disso mas nós estamos eu fiz referência nós estamos também procurando mostrar pra sociedade que vai ter que fazer uma escolha se continua apoiando um presidente que não cuida da pandemia que não cuida do emprego que não cuida do auxílio emergencial pior do que não cuida ele atua contra ou se vão digamos se apoiar e se juntar em todos aqueles que querem mudar o rumo desse governo se necessário já há elementos pra mudar e tirar o próprio Zilandrepo muito obrigado líderes aos jornalistas eu vou fazer a coisa Aloysio Aloysio não só uma sugestão caso você acate os colegas também aqui nós poderíamos fazer as próximas perguntas em bloco e aí eu acho que otimizaria e aproveitaríamos também o tempo dos colegas jornalistas perfeito parece uma boa sugestão eu vou pedir então aos jornalistas façam suas perguntas e depois a gente faz uma outra rodada e que os senadores e deputados tentam responder a todas essas questões ok pra todos então primeiro a fazer sua pergunta é o Paulo Emílio do Brasil 247 sem mais nada quero saudar a todos mandar um abraço aos parlamentares deputados senadores aos colegas aqui presentes aqui na transmissão pessoal aí eu acredito que seriam os líderes a falar até por conta do tempo que vocês colocaram mas o que nós observamos aqui dentro dessas movimentações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro além dos ataques feitos que vocês litaram vocês citaram pelo menos sete pontos no período de impeachment mas vocês também têm observado como também pontuaram aí essa movimentação que ele vem fazendo junto aos partidos do Centrão isso ficou muito claro acho que a partir do momento da pressão que foi exercida pelo próprio presidente da Câmara e quando pouco depois o Centrão foi aquilhado com alguns ministérios aí eu pergunto o seguinte essa essa movimentação feita por ele essa maioria que ele possui juntando com a pergunta que foi feita anteriormente pelo pelo colega jornalista em que difere isso aí mas qual na avaliação dos senhores considerando-se que ele tem a maioria da casa inclusive comissões importantes de peso e vem cooptando todo mundo os senhores avaliam as chances reais desse pedido de impeachment prosperar avançar e também se os senhores têm intenção de levar isso para outras esferas como por exemplo denúncias internacionais ou coisas dessa natureza ok muito obrigado Paulo Mírio o próximo a questionar Alisson Matos da Carta Capital perfeito minha pergunta é breve eu queria saber dos líderes qual a leitura política deles da possibilidade do golpe se o Bolsonaro tem condição nacional sem apoio sem apoio de imprensa perdendo apoio popular sem boa parte do apoio do mercado que o apoiou se vocês enxerguem e assim me parece também com apoio muito restrito da alta cúpula das forças armadas qual a viabilidade qual a leitura política que vocês fazem da viabilidade de um golpe dado pelo presidente me parece enfraquecido ok mais duas perguntas o próximo é Carlos Tauts do Instituto Arayara e na sequência Luiz Felipe Fernandes da Band de Deus Oi boa tarde posso fazer a pergunta por favor boa tarde uma pergunta para todos os parlamentares especificamente em relação as polícias estaduais há alguma coisa a mais que os senhores pretendem fazer que os partidos pretendem fazer algum tipo de medida junto ao STF ou alguma coisa do tipo é isso obrigado Bom dia a todos estão me ouvindo sim pode prosseguir pronto eu queria perguntar a todos na verdade se já tem uma perspectiva para levar ao congresso os comandantes das forças armadas tanto Pujol quanto Barbosa quanto Moretti para que eles possam dar algum tipo de esclarecimento sobre alguma pressão que podem ter sofrido que pode até eventualmente contribuir para se não nesse mas em outros processos aí futuros contra o presidente Jair Bolsonaro Ok por enquanto não há mais nenhum jornalista inscrito a gente ainda vai manter por alguns minutos aberta essa possibilidade de inscrição para questionar os parlamentares vamos iniciar agora com o senador Randolfo Rodrigues a resposta dessa rodada Obrigado Iniciando pela pergunta do Paulo Emílio independente das posições das dos senhoras deputadas dos senhores deputados são de centro de direita são de centrão são de esquerda seja o que for eu creio que deve ser analisado por eles as circunstâncias colocadas as circunstâncias colocadas apresentam crimes de responsabilidade na veia cometido pelo senhor presidente da república o julgamento que nós queremos do presidente da câmara que é quem em primeira análise tem o juízo da admissibilidade em relação ao impeachment é este sobre a possibilidade sobre a eventual possibilidade de golpe golpe de estado não é tão fácil quanto montar milícia como um tema este que o presidente da república tem especialidade golpe de estado é um ato mais complexo que para se concretizar embora seja da vontade do presidente da república mas embora para se concretizar precisa de apoio popular o que o presidente da república não tem precisa de apoio pelo menos de setores do parlamento e com exceção de alguns aloprados bolsonaristas a ampla maioria do parlamento não apoia precisa de apoio da elite do país e eu acho que até e eu acho que até elite do país aliás a elite do país já compreendeu a elite econômica especial o equívoco que foi apoiar nas eleições de 2018 Jair Bolsonaro precisaria ainda de apoio das classes armadas dos comandos militares o que com esse último ato me parece que ficou mais do que claro que não tem então com todo o respeito aos cachorros mas parte da seguinte máxima cachorro sardento aquado não morde no máximo que faz relativo então acreditamos mais uma vez na lealdade dos comandos militares obviamente e aí já respondendo ao Carlos que subsidiariamente o presidente e seus grupos de apoiadores tentam incitar as polícias estaduais isso é mais uma razão é mais uma razão que está exposta nesse pedido de impeachment que aqui nós protocolamos a tentativa de fazer motins a tentativa de transformar as honradas polícias militares de todo o país em uma grande em um grande pacto miliciano não prosperará temos consciência que não prosperarão aliás é paradoxal é paradoxal eles tentarem incitar as camadas militares das polícias estaduais e nunca terem feito nada pela segurança pública e pelas camadas militares aliás quem já apresentou programas e projetos no congresso nacional de valorização das polícias militares está aqui nessa coletiva com as senhoras e senhores o deputado Marcelo Freixo na câmara dos deputados o nosso mandato no senado o senador Jean Prats o deputado Arlindo o deputado Molon somos nós que temos apresentado somos nós que temos apresentado iniciativas de valorização das polícias militares de valorização da carreira de remuneração salarial digna então não acredito que a maioria inclusive das tropas militares aquecerão a esse tipo a esse tipo de chamado então não existe é em tentona golpista não existem condições e elementos colocados e a este momento me parece que para ter de ser uma ação dissuatória para tirar o foco de fato do que interessa como já disse que o que interessa é comida no prato e vacina no braço por fim a pergunta do Luiz Fernandes ainda ontem Luiz o senador Alessandro Cidadania e outros colegas senadores protocolizaram no senado um pedido de chamamento do novo ministro da defesa e dos comandantes militares esse pedido tem o meu apoio no senado e tem apoio também do senador Jean Paul Prats e de outros líderes da oposição e eu creio que mesmo a iniciativa deve estar em curso também na câmara dos deputados embora as lideranças do governo notadamente o líder do governo o senado tente se opunha a esse tipo de convocação é necessário apresentar o senhor ministro da defesa só para que já que não é possível ele jurar lealdade à constituição ao presidente da república porque o presidente da república como já disse já foi dito pelo colega Marcelo Freixo é um serial killer em relação à constituição ele tem que pelo menos comparecer ao congresso nacional para lá jurar lealdade a única coisa que o comandante militar deve ter lealdade que é a constituição do Brasil Obrigado Muito bem Aluís posso dar seguimento aqui rapidamente em relação à pergunta do Paulo Emílio evidentemente que no curto prazo a gente não espera que ocorra muita coisa mas a deterioração e as defecções de um governo mesmo com o apoio de grande parte do congresso ela é inexorável em função dos desgastes assuntos vão esquentar já estão quentíssimos mas vão esquentar ainda mais e o desgaste da administração Bolsonaro vai provocar defecções e esse processo aqui como eu disse é engatilhado ele previne que se avance mais que se atravesse o rubicão como eu mencionei aqui e mais ainda ele já coíbe e já combate atitudes pregressas recentes e até mais mediatas como aquela que eu mencionei do soldado e o cabo para fechar o Supremo então isso tudo faz parte de um conjunto que cerca o presidente da república e recebe ordens diretas dele influência direta dele esse nexo causal está mais do que comprovado que é não só dentro da família como do núcleo duro que cerca o governo sobre em relação a Alisson sobre a viabilidade de um golpe hoje a viabilidade é como nós dissemos todos aqui estamos de acordo próxima de zero nós confiamos nas forças armadas na inteligência que ela tem no respeito da constituição que ela executa todos os dias mas a conduta do presidente é que está em jogo aqui não é sequer a possibilidade maior ou menor de golpe é a conduta do presidente que incita que provoca um ambiente desfavorável completamente incongruente com a situação de pandemia com a situação de emergência sanitária como a gente está vivendo não tem nada a ver discutir isso agora não tem nada a ver com o estado de sítio Carlos em relação aos PM estaduais acho que a saída em relação a isso tem sido bem sucedida é agir pela dissuasão pela confiança nós sabemos que as forças estaduais tem lealdade aos seus governadores eles foram eleitos da mesma forma que o presidente não há diferença governadores que estão hoje encarregados de governar os estados foram eleitos na mesma eleição e comandam essas polícias claro que há casos isolados de politização e aí eu quero até incitar a criatividade dos nossos parlamentares também aqui isso deriva um pouco Randolfe Freixo Molon Chinália nosso presidente líder de casos de candidatos PMs e outros que voltam para a ativa saem da ativa e voltam para a ativa não é como um judiciário que o cara tem como o Moro tem que sair da carreira e virar político ele vai para a política ele volta e traz a política para dentro da corporação e isso é uma coisa que talvez a gente pudesse pensar algum tipo de quarentena para evitar esse link direto pode ver quem está incitando polícia militar por aí no Ceará na Bahia são esses candidatos tem nada contra PM se candidatar mas tem que separar as coisas da mesma forma que as forças armadas fazem também então esses casos isolados certamente serão coibidos e há uma relação de confiança que leva inclusive a nós parlamentares até os governadores ontem ter anunciado a colocação no grupo de prioridades dos profissionais de segurança não apenas públicos como privados também então não há motivo para sublevação para revolta para nada disso para vacinação estarão os grupos prioritários bem como os profissionais da saúde faltam ainda os da assistência social mas todos estão na linha de frente de fato do combate da pandemia porque participam inclusive dessas medidas de contenção de circulação e é necessário que isso aconteça volta e meia é necessária ação policial sim é compreensível que isso aconteça porque tem gente irresponsável sim tem gente que não está nem aí para a pandemia tem gente que acha que só porque pegou covid escapou está livre para sair fazendo atividades normais festas promovendo ganhando dinheiro inclusive com essa pandemia ganhando dinheiro com a saudade que as pessoas têm de se juntar de se confraternizar etc então isso tem que ser coibido sim e por fim a questão do processo sim ele com certeza o processo em si do impeachment indo adiante ele incluirá claramente os depoimentos dos chefes das forças armadas e do ministro que foi demitido que saiu em função de alegadas pressões do presidente da república para exercer política para fazer apoio político às suas ideias ideologias e posturas e confirmando o senador Randolph disse também depoimentos imediatos no senado e na câmara serão muito bem vindos para que os novos ocupantes expressem quais são as suas intenções se o outro saiu se o outro saiu porque estava recebendo pressão você vai sucumbir à pressão ou não essa é uma mudança de fato administrativa ou realmente ocorre um processo de desgaste e até de divisão dentro das forças armadas em apoio ao capitão versus a constituição então essas são dúvidas que a gente tem o direito de esclarecer sim via processo de convite ao congresso ou mesmo dentro do processo de impeachment que nós estamos insetando hoje obrigado Obrigado líder Jean Paul líder Molon Bom pessoal vou procurar ser sucinto aqui para não repetir o que o senador Randolph e o senador Jean Paul já falaram tão bem eu também comungo da visão de que não há clima não há ambiente não há condições circunstâncias concretas que permitam um golpe hoje evidentemente que isso não diminui o desejo do presidente da república de fazê-lo ele já deixou clara essa intenção muitas e muitas vezes um dos seus filhos disse golpe militar o golpe não é quando não é uma questão de quando de ser é uma questão de quando portanto não há dúvida de que esse é o projeto deles mas não há condições para isso hoje no Brasil não há apoio na sociedade não há apoio na opinião pública não há apoio na imprensa não há apoio nas instituições não há apoio no congresso não há apoio no judiciário e não há apoio nem nas forças armadas onde ele tenta fingir que existe apoio para isso a própria resistência dos comandantes e do ministro do Azevedo são a maior prova disso portanto eu parto desse princípio dessa avaliação de que não há condições para que haja um golpe hoje isso não deve diminuir a nossa atenção e vigilância porque nós sabemos que o presidente da república deseja fazê-lo portanto é preciso vigiar e denunciar como nós estamos fazendo hoje eu paro por aqui e passo a palavra para os colegas para não não cansar demais de todos vocês posso? Bom eu também de forma objetiva aqui meu pai dizia algo que muitos pais disseram para vocês também desejo passa meu filho então sobre o golpe eu quero dizer que acho mais fácil Bolsonaro terminar preso do que como ditador vejo mais condições dele pagar pelos crimes que cometeu e terminar preso do que como poder autoritário essa é a leitura que faço a realidade porque alguns desejos passam e outros tem consequências no caso do dele esse desejo pode ter a consequência do cerceamento da sua liberdade até porque é um desejo criminoso mas ao mesmo tempo eu acho que existe uma construção viu Jean Paul que é uma construção permanente de clima de golpe essa é a forma de governar de Bolsonaro isso não é por acaso isso por exemplo tenta inviabilizar governadores vocês já viram um projeto de lei que está tramitando que é antigo é verdade mas que eles agora estão acelerando mudando alguns critérios que é sobre a reestruturação das polícias tira dos governadores qualquer controle sobre a polícia é gravíssimo esse projeto esse projeto somado ao terrorismo somado ao desmonte do estatuto do desarmamento então são várias iniciativas agora esse último projeto da mobilização nacional são vários os projetos iniciativas todos que tem esse ar golpista esse ar antidemocrático esse ar ditatorial porque esta é a forma de governar quando Bolsonaro dá uma entrevista e diz se eu perder aqui vai ser pior do que aconteceu no congresso americano ele disse isso abertamente ele mais uma vez contribui para a ideia de que a democracia é frágil e vai fragilizando as instituições governadores a sua base promoveu ataques ao STF promoveu ataques ao congresso então é um governo comprometido com o golpe não com a democracia foi montado sobre o espírito do golpe e isso tem que ser enfrentado o que a gente está fazendo hoje aqui é enfrentar isso como a gente precisa fortalecer os governadores no que diz respeito ao debate de segurança pública nós precisamos enfrentar o debate da segurança pública coisa que o campo progressista demorou muito a fazer já conversei muito isso com Molon com Randolph todos sabem disso nós fomos tardios em relação ao debate da segurança pública e a extrema direita brasileira se alimentou do debate de segurança pública para governar sobre o medo e sobre o ódio nós temos que ter propostas concretas que eles nunca tiveram tem razão o Randolph eles nunca propuseram nada que trouxesse melhoria modernização da polícia qual foi a modernização da polícia que a extrema direita promoveu qual foi a valorização pelo contrário acabaram de votar aqui o congelamento do salário dos policiais pelo contrário ficam dividindo a polícia a polícia civil está completamente desvalorizada e eles fortalecem a militar porque vem o espírito golpista na militar então nós temos muito o que fazer sobre a pergunta do Carlos no debate das polícias estaduais inclusive denunciando do STF coisa que eu fiz em relação à presidenta da CCJ se um parlamentar se comporta de forma criminosa alimentando a polícia e dando à polícia um espírito golpista tem que ser denunciada na justiça e no conselho de ética coisa que vários parlamentares fizeram então a gente tem que reagir à altura do crime que eles cometem e eu acho Emílio para não deixar de te responder essa semana eu escutei uma frase de um deputado do Centrão que por delicadeza que não vou citá-lo mas que eu achei muito curioso eu comentei com o Molon isso ele me disse o seguinte nós somos governo o que muda é o governo essa frase de uma sinceridade rara indica muita coisa nos tempos de hoje ouvi essa semana nós somos governo o que muda é o governo esse governo pode mudar assim como a ideia de governo que tem esse setor que nós chamamos de Centrão essa correlação de forças muda e também o impacto de uma proposta de impedimento como essa existem as contradições Emílio e a gente tem que alimentar essas contradições fortalecendo a democracia enfim eu paro por aqui acho que estou contemplado com as outras respostas obrigado a todas e todos para encerrar o líder Shinagra por favor bem falar em golpe na América Latina a gente nunca pode dizer que será impossível a gente gostaria de acreditar mas para sair da América Latina vamos para o capitório quando um delirante presidente Trump estimula organiza e houve invasão do capitório com digamos nítida colaboração das forças de segurança que deveriam ter impedido eu estou dizendo isso não é e agora vou responder especificamente a pergunta do Alisson o Bolsonaro e eu concordo com todos os que me antecederam ele não tem apoio do empresariado até porque o empresariado tem obtido tudo o que quer junto a esse governo até a independência do Banco Central que na minha opinião é um absurdo segundo não tem apoio da mídia não tem apoio do Congresso eu estou falando genérico mas para dizer e também não tem apoio do comando das forças armadas agora é bom salientar que digamos em cada segmento em cada estamento sempre há aqueles que apoiam agora o exemplo dado é por isso que eu quero reforçar mais uma vez pelos altos comandantes das forças e também o ministro da defesa digamos foi algo que nos alenta que prevaleça sempre o setor legalista das forças armadas independente da sua orientação política ideológica intrapectos porque eles são digamos devedores do cumprimento da constituição como todos somos como qualquer cidadão é segundo com referência às polícias estaduais creio também concordo com especificamente o freixo nós estamos atrasados em assumir digamos eu acho que aí é um processo combinado nós temos que denunciar os abusos nós temos que fiscalizar os abusos nós temos que acionar ministério público para coibir abusos o judiciário tudo aquilo que for possível e ao mesmo tempo valorizar aqueles amplos setores da polícia que tem a dimensão do seu papel de proteção da sociedade as polícias militares em maior grau mas também assim foram perdendo a sua autoridade então as pessoas hoje tem muito mais medo dependendo da sua condição social da polícia porque nós vemos assim como aquilo foi filmado documentado e divulgado pela mídia um morador de Alphaville ofendendo policiais e o policial se comporta completamente diferente isso foi dito por um comandante da PM em São Paulo que tem que tratar diferente o cidadão que mora no centro e o cidadão que mora na periferia então eu diria é necessário uma reeducação do papel das polícias agora não será apenas com opiniões que nós vamos dar e daí eu defendo que a gente tenha que pautar discussões profundas eu sou entre outras funções originário de movimento sindical o presidente sindicato algumas vezes agora vamos pautar aqui um tema a greve de quem está armado deve ser tolerada na minha opinião não porque greve de quem está armado de quem tem o poder de estado para usar arma não é greve é praticamente uma extorsão e há um vício na câmara eu vou dar aqui um relato aqueles que fizeram greve e quando fazem greve aumenta a mortalidade então sempre aparece alguém ex-governador alguém vinculado às polícias que propõe amnistia no governo temer inclusive eu sendo da oposição era o único na credente que falava contra único e não sei se foi o único a votar contra então eu creio que também nós devemos nos reeducar porque a gente vai digamos no cotidiano se envolvendo muitas vezes com assuntos infinitamente menores e não cuida daquilo que é interesse nacional nas suas mais variadas formas finalmente é eu o convite para vir os ex-comandantes ou os atuais comandantes é bem-vindo mas dificilmente na minha opinião a gente vai conseguir entrar é digamos especialmente com os ex-comandantes naquilo que eles não vão dizer porque eu creio que os sinais já são mais do que suficientes eu vou apresentar um tipo de emoção na comissão de relações exteriores e em outras para que haja um registro de uma de preferência de várias comissões em nome da câmara dos deputados e também do congresso nacional por derivação valorizando a ação desses comandantes eu acho que até pela disciplina é eles podem digamos legitimamente não entrar em determinados detalhes mas poderão fazer a defesa daquilo que é o papel das forças armadas portanto o convite para esses comandantes tanto aqueles que saíram como para os atuais eu trataria desta forma quanto ao centrão eu vou fazer uma outra frase também que quando eu líder do governo ou líder da bancada do PT não lembro mais cobrei um líder de um partido digamos importante do central eu tinha liberdade de falar como é que você explica que o centrão está sempre do lado do governo ele respondeu não nós somos coerentes a gente sempre é governo quem muda é o povo que muda o governo então eu acho que nós temos que entender o centrão nos seus digamos na sua prática nos seus objetivos mas também eu não tenho nenhum exemplo a não ser uma leva de parlamentares recém-chegados o centrão clássico nunca vim defender a ditadura muito obrigado ao líder Chinaglia muito obrigado a todos que participaram dessa coletiva eu informo a todos que a gente vai encerrar a partir de agora para que todos tenham tempo para fechar suas matérias agradeço a participação dos senadores Randolf Jean-Paul dos deputados Chinaglia Freixo e Molô muito obrigado a todos um arquivo de vídeo de áudio vai ser enviado a todos os participantes dessa entrevista coletiva abraço está encerrado então até logo pessoal abraço abraço os interessados que quiseram o material só me chamar no WhatsApp tá bom tá no chat aí o 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 Obrigado.